Bom, primeiro nós chegamos nessa situação delicada, por culpa nossa mesmo. Nós poderíamos chegar a uma outra situação nesse último jogo, dependendo só da gente e do resultado. Nós não conseguimos fazer dois resultados antes, isso sob o meu comando da equipe. Principalmente a gente lamenta muito o jogo do Tupi, aqui dentro, onde não conseguimos aquela vitória. E aí se complica, você tem que fazer um jogo, primeiro você tem que fazer pensando em vencer o adversário hoje. E depois, com o passar do tempo, desenrolar do jogo, você tem que fazer os gols, que de repente a gente precisaria para buscar uma classificação. Os gols foram saindo naturalmente, as chances criadas no primeiro tempo. Eu vi um time sempre procurando gol, principalmente os 45 minutos iniciais. O time criou muitas chances de fazer, perdemos algumas. Poderíamos, quem sabe, já no primeiro tempo estar um placar bem dilatado, mas infelizmente nós não conseguimos. Fizemos dois, mas continuamos um propósito de jogo, lógico que eles iam se atirar, dois a zero no placar. Jogaram fixo lá na frente, arriscando. E fizemos gols, perdemos alguns. E é lógico, você também naquela ansiedade, naquela ânsia de querer fazer mais gols, você acaba de repente cometendo alguns erros. E nós cometemos mais uma vez, nós íamos, tomamos três gols que a gente lamenta, né? Porque os gols que nós fizemos poderiam ser suficientes para a gente conseguir a classificação. Mas a gente não pode classificar só nos gols, colocar uma culpa só nos gols que tomamos. E sim nos gols que a gente deixou de fazer também, né? O time criou muita chance, mas infelizmente na hora da finalização a gente não teve a frieza necessária para fazer um resultado mais dilatado. Então, causa lógico uma decepção para todos, mas eu entendo que os jogadores se desgastaram muito, tentaram. Segundo tempo, muitos jogadores nossos com um certo desgaste durante o jogo. E isso aí, para mim, que de repente fez a diferença, principalmente no final do jogo. Mas eu classifico que nós não perdemos a classificação hoje. E sim, sob o meu comando, no jogo do Tupi. Que é o que a gente classifica, que aquele resultado é que desmontou um pouco as nossas pretensões dentro da competição. Vica, como que você analisa principalmente os três minutos finais do jogo? Depois dos 45, o árbitro deu ali três minutos de acréscimos. O Otáfogo vencia ali por 5 a 2, se fizesse o sexto gol, classificaria, mas tomou o terceiro gol. Como que você vê todo esse desespero, essa situação do Juivir estar vencendo por 8 a 1 e o Volta Redonda perdendo o do São Bento por 1 a 0? Então, isso é difícil, né? Difícil de você controlar. Você não sabe o que está se passando ali dentro, dentro da cabeça dos jogadores, o desgaste dos jogadores, entendeu? E você acaba errando nesse momento, momento do desgaste, momento que você pensa menos. E você acaba tomando, né? Nós tomamos e a gente paga caro com isso. Se a gente pode falar que isso tudo tem que servir de aprendizado, acho que o Botafogo tem que aprender muito com essa competição que teve esse ano. Vika, boa noite. Eu queria que você contasse um pouco mais de detalhes. Quando você chegou, você pegou nos três últimos jogos, classificou o jogo contra a equipe do Tupi, como o jogo que aí o Botafogo acabou se desclassificando. Mas quando você chegou, você via que os jogadores já vinham uma sequência negativa, a troca do comando foi para dar esse choque. Você viu que psicologicamente também era uma situação delicada colocar o Botafogo na próxima fase? Não, a partir do momento que eu aceitei o compromisso, eu tinha totais confianças de que a gente conseguiria. Com o grupo de jogadores que nós tínhamos, eu acredito que não foi um momento psicológico o porquê da gente não ter classificado. Acho que os jogadores deram uma resposta positiva no meu trabalho, no dia a dia, relacionamento, no meu entendimento, muito bom com os jogadores, entendimento daquilo que a gente queria de proposta de jogo. E eu disse a vocês que eu fiquei muito satisfeito com a minha estreia, com o futebol apresentado e não com o resultado. É isso que ficou marcado. Então eu tenho que comentar dos problemas enquanto eu treinador, entendeu? Eu não vou jogar para trás. Não, eu acho que o comandante da equipe causou decepção do resultado naquele jogo do Tupi. Porque de repente, sei se aquela vitória poderia dar um outro ânimo para a equipe também. Mas mesmo assim os jogadores tentaram. Nós vimos dois jogos dentro de casa, sabe? Um poderio de ataque muito grande da nossa equipe. Coisa dificilmente a gente vê de tantas chances que nós criamos em dois jogos aqui dentro. Então é uma pena que o resultado em si, que poderia ser transformado com essas chances todas, não aconteceram. Principalmente naquele jogo. Então a gente vai ficar lamentando isso. Hoje era uma situação delicada. Porque o time deles também veio em busca de uma classificação. Um resultado normal. Eles estavam classificados. Uma vitória deles. Então nós enfrentamos tudo isso. E os jogadores, pô, a hora que entraram dentro de campo, entraram com o propósito de vencer e atacar sempre. E foi o que aconteceu. Mas aí, segundo o tempo, você começa, ou seja, com poucas opções ali na criação, aí você começa também a perder jogador já pelo desgaste. Desgaste físico. Aí já fica um pouco mais complicado. Aí você coloca mais atacante, mas não é o suficiente só atacante. A bola precisa chegar lá com qualidade. Mas nós perdemos muitas chances. Eu acho que isso aí que vai ficar marcado na nossa cabeça. E vai ficar batendo aqui. Porque nós poderíamos ter aproveitado melhor as chances que nós tivemos. Vica, você acabou colocando há pouco aí que o Botafogo tem que aprender muito com este campeonato, né? Para o futuro. Detalhadamente, o que você acha que o Botafogo tem que tirar de lição de tudo aquilo que aconteceu nessa competição? Você acha que, por exemplo, se a montagem do elenco foi muito técnica, tinha que ser um pouco... Jogadores um pouco mais cascudos. O que você vê, como assim, daquilo que você enxergou, os erros que o Botafogo teria que aprender nessa competição? Olha, eu sempre falo no futebol que você vencendo, conseguindo ser campeão ou conseguindo acesso, você tem que aprender sempre. Você não sabe tudo. E, de repente, nesses tropeços que o Botafogo teve durante essa competição, nós temos que aprender e tirar de lição alguma coisa. alguma coisa para amanhã ou depois você não cometer. Eu tenho que fazer essa análise também do meu trabalho e ver onde eu poderia ter feito diferente e começar a me questionar também. Eu acho que é isso que tem que se fazer também as pessoas que comandam o Botafogo, né? Ver onde que, de repente, eles acham que errou. Não sou eu aqui que vou falar onde que está errado ou não. Porque eu vou botar a minha cabeça, vou tentar fazer a minha autocrítica e ver também onde eu errei. Porque eu faço parte de todo esse processo também. E para a gente também, num futuro aí bem próximo, de repente, não cometer mais esses erros. Mas não tem como a gente falar. Eu ouvi outro dia a diretoria do Joinville questionando sobre isso também. Ah, nós formamos um time muito técnico para uma divisão Série C. Ele falou, usou as mesmas palavras que você está usando aqui. Que, de repente, fez um baita de um time, mas que não se encaixou dentro de uma competição de Série C. Um ritmo de Série C que é, de repente, um pouco diferente de um futebol de Série B, de Série A. E isso nós estamos vendo. De repente, você vê um time, de repente, não tão qualificado, mas conseguindo uma classificação. Você vê time qualificado, de repente, sendo rebaixado. Mas você tem que aprender a disputar essas competições. Você tem que saber disso. Então, são, de repente, acertos e erros que acontecem dentro do futebol. Ou, de repente, pode até ser achando que montando um time, de repente, mais experiente pode chegar. De repente, um time monta um time mais jovem, não chega. Eu acho que dentro do futebol, em todas as divisões, você tem que ter uma mescla de jogadores. Eu acho que aqui tinha uma mescla boa de jogadores. Jogadores jovens, jogadores experientes. Jogadores já calejados em divisão de Série C, de Série B. Eu acho que a gente vai ficar lamentando, mas eu acho que na montagem do time, houve essa preocupação. Eu não estava aqui, mas acho que houve. Porque nós estamos vendo aí, eu vi muitos jogadores jovens da nossa equipe, com jogadores experientes. Eu acho que é por aí uma montagem de um time, independentemente da divisão. Então, eu acho que dentro de campo, nos jogos, é que o Botafogo pagou caro. Com erros que não poderia cometer em um campeonato desse tipo. E aí você paga caro com uma não classificação. Um time, no meu entendimento, muito qualificado. Vika, durante a entrevista coletiva, você disse que até seria interessante os atletas saberem do resultado dos outros jogos. Do Volta Redonda, também da equipe do Macaé e Tom Benz. Mas, durante a partida, em nenhum momento, o som do estádio informou o placar. Será que foi a maior devida de você? Não, não teve ordem nenhuma. Eu até, na minha coletiva, antes, eu falei para vocês que não ia intervir em nada. Me parece que o presidente também deu uma ordem de falar o resultado também. Acho que foi mais ou menos isso. Então, não. Eu até falei que, para mim, não tinha problema nenhum anunciar resultado. E, até certo ponto, seria bom. Eu fiquei sem informação ali, em determinados momentos, no banco. Eu perguntei para o gringo, meu auxiliar, para o qual é que está, quais são os resultados. Eu falei, eu não estou sabendo. Eu falei, procura a imprensa aí para saber. Ah, não tem imprensa aqui. Quer dizer, a gente também estava sem informação ali. O pessoal atrás do gol, no aquecimento, eles estavam mais informados do que a gente. Mas foi muito pouco tempo. Você faz quatro e aí você toma um gol. Daí você tem que sair para buscar. Aí você sai, busca, perde gol. Quer dizer, foi uma loucura ali naqueles momentos. Eu não sabia, até o final do jogo, eu não sabia que o Joinville tinha ganho de oito. Então, faltou também, logicamente, algumas coisas assim. Mas não foi isso que foi a causa da gente ter tomado três gols. Não. Se você... E nós estávamos bem posicionados. Principalmente na parte tática, com uma linha de quatro e dois volantes. Quer dizer, no meu entendimento, a gente pecou em tomar esses três gols. Coisa que não era para acontecer. Porque naquela circunstância, você não toma e você ia criar mais chances. Automaticamente, nós íamos fazer mais gols. Aí você toma um, toma dois. Aí tem alguns vacilos ali. E aí fica difícil de controlar. Fica ainda batendo nessa tecla da falta de informação. Quando o Botafogo fez, se não me engano, 4x0, ele entrava no G4, com os resultados que estavam ali. Poderia ter feito algo de diferente. Isso também, essa falta de informação que você... Até eu te fiz a pergunta na coletiva pré-jogo, porque para mim era uma questão até boba. Eu até falei para você uma questão boba. Mas, enfim, essa falta de informação também é um erro que o Botafogo tem que aprender e precisa. Porque com 4x0 o Botafogo estava dentro. É, 4x0 estava dentro. Mas, o posicionamento nosso ali dentro do campo, não teria como mudar muito. 4x0, eu estou sabendo, estamos dentro. 4x0 a gente achava que estava também. Mas a postura estava sendo boa. Nós estávamos com dois volantes e o terceiro vindo como um meia por trás, o Vitinho ainda. Então, o time estava bem posicionado. Não tinha mais o que fazer ali. Você, ah, com 4x0, com quantos minutos tinha de jogo? 20, 30. Ah, tirar um... Botar mais um volante de contenção. Nós não tínhamos também no banco o volante de contenção. Nós tínhamos o segundo volante. Então, não era por ali. Eu acho que, naquele momento do 4, o time estava muito bem postado. Com dois de cabeça de área. Com o Vitinho fazendo o terceiro cabeça de área ainda. Com os dois atacantes marcando os dois laterais. Quer dizer, nós estávamos mantendo a mesma postura de marcação de um jogo de 0x0. Então, eu não vejo ali nenhum problema de informação. Ah, está classificando com 4. Tudo bem. Mas o time deles também continuou. Todo mundo largando lá atrás, indo para frente em busca de um gol. E aproveitaram. Aproveitaram o nosso vacilozinho ali e fizeram um gol. Quer dizer, aí já deu uma dúxica de água fria em todo mundo. Mas os jogadores também. Toda hora eles perguntavam. Não, nós precisamos fazer mais um gol. A gente orientava os jogadores. Mais um gol. Aí nós tomamos o segundo. Fizemos e tomamos. Aí somos o segundo, o terceiro. Aí já começa a tirar um pouco das forças dos nossos jogadores. E foi o que aconteceu. A gente lamenta tudo isso. Mas não foi. A causa não foi a falta de informação. A 4x0 está dentro. Não, a 4x0 estava dentro. E aí? Nós tomamos o primeiro. Não foi por falta de aviso. Três minutos depois de 4x0 a gente tomou, se eu não me engano. Então, esses erros que a gente cometeu. A gente paga caro com erros que a gente cometeu. Não tem a que estava dentro. Daí a postura era a mesma. Não podia tomar gol. A conversa foi essa. Desde o primeiro minuto de jogo, no primeiro tempo, cuidado com os contra-ataques. Por isso que eu optei também pela entrada do Rodrigo e do Carlos junto, para inibir o contra-ataque da equipe adversária. Isso foi feito no primeiro tempo. Nós seguramos o Rodrigo e o Carlos e liberamos quase que todo mundo para jogar. Aí a gente matava um contra-ataque. Não, não vamos tomar gol porque nós vamos fazer. Fazer um, dois. A gente não poderia agora, que eu não posso aqui agora afirmar, que eu tinha certeza que ia ser cinco. E aí não tinha que tomar nenhum. É difícil. Mas o jogo foi transcorrendo numa normalidade que os gols foram saindo. As chances do nosso time foram sendo criadas. Inúmeras chances. Por sinal, claras de gol. E nós não tivemos, de repente, a frieza para fazer mais gols. Eu acho que foi mais ou menos por aí a nossa não classificação. Agora, respeito a opinião de todos. A... 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 A CIDADE NO BRASIL